Fala rapaziada, tudo beleza? Aqui quem fala é o Juninho Gamer, estamos começando mais um vídeo aí de Fórmula 1 2020 no canal, dessa vez aí pessoal, Interlagos né, Interlagos aí é uma pista aí que todo mundo conhece aí dos pés da cabeça né, e eu não queria demorar a trazer esse vídeo aí pra vocês, beleza? Eu gosto bastante aí de Interlagos, corri muito e conheço ela aí do começo ao fim, ok? E aí a gente vai pra uma corrida aqui de 25% né, que no total aí dá 18 voltas, ok? É, antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui na estratégia da corrida, a gente vai pessoal de pneus macios né, até a décima volta mais ou menos, e depois aí a gente vai pros pneus médios, ok? É, ali já combustível, tá ok? E vamos lá, a gente, se eu não me engano, a gente tá na posição 13º, tá? Tô com o Carlos Sainz, da McLaren, e vamos lá, vamos começar aí a nossa corrida Só posicionar aqui o microfone, agora vai Pra você que tá chegando agora no canal aí, seja muito bem-vindo ao canal Se você gostar desse vídeo, deixa aquele like aí pra ajudar na divulgação do vídeo Compartilha aí nas suas redes sociais Ative o sininho aí de notificações aí pra você ficar por dentro do conteúdo do canal Vou pegar leve aqui Uma largada é sempre complicada né Perdemos aí uma posição Isso a gente recupera Vamos parcer aí na frente já Vamos lá, vamos lá, primeira volta Já recuperei minha posição Vou parcer aí já Vou parcer aí já Mais uma coisa Vamos atrás do Magnussen agora Vou pegar a décima posição dele DRS ativado, bora nadar pra cima Brilliant, nice move Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos postar ali naquele pelotão ali. Vamos lá. 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 briga boa, roda com roda vou manter aqui, procurar a posição caminho 8º, perdi muito tempo ali, na volta 8º já vou manter aqui, procurar a posição vou manter aqui, procurar a posição e aí vou manter aqui, procurar a posição eu ganhei demais ali ganhei demais ali meia, teve um grande ganho demais ali ganhei demais ali Se eu conseguir encostar ali agora e aí um pouco da pista nada de punição essa é a área da pista que eu consigo mais desenvolver sabe a parcial dela é bem melhor em todos os setores se liga nessa ultrapassagem vamos ver se vai começa a ficar emocionante né é você começar arriscar mais ae 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 O que é isso? O que é isso? Exit agora. Esse foi o último stop. Não mais mais pedidos pit stops. vamos lá, faltam 8 voltas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Opa, agora não, faltando 5 voltas. É pra eu dar uma emoção a mais. Cadê o pessoal? Tá aí demais. Eu tô em oitavo, eu tô na sensação de tá em primeiro, porque eu não tô vendo ninguém na minha frente. Caution, caution. 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 Leading our teammate by 7.1 seconds. Aqui para frente vai ser sem massagem, o Vettel já abrindo as pernas. Lá vem ele que nem um louco. É nessas horas que 18 voltas é pouco. O ritmo que a gente está aqui, nós ia para umas 36 voltas, até 50%. E aí E aí Também quinto, falta uma volta. Qual a expectativa? Perdi a corrida assim, faltando uma volta, cara. E aí Também sei esses. E aí 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 Gostei bastante dessa corrida Cansativa, cara Cansativa A gente saiu em décimo terceiro, mas Você vê o que aconteceu aí Durante a corrida, né Foi bem emocionante E aí E aí E aí E aí E aí Fantástica Anthony Davidson Uma vitória retumbante hoje O que o separou? Ele certamente se destacou como piloto mostrando muita confiança na pista Eu acho que sua habilidade de se manter calmo Mesmo durante as partes mais difíceis da corrida Fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos O que deu oportunidade para trilhar o caminho até o topo com facilidade Então Depois de uma corrida magnífica Nós podemos ver os pilotos se dirigindo pro pódio Novamente são as flechas prateadas que tomam o topo Uma vitória merecida da Mercedes Pessoal, agradeço a todos vocês aí que assistiram esse vídeo Muito obrigado mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Fique com Deus E até o próximo vídeo aí, beleza? Até mais Tamo junto E aquele abraço aí do Júnior Gamer Valeu! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!